Tudo acabado aqui, hein? Olha, gente, o homem que matou a namorada e enviou um áudio para o pastor pedindo oração, ele foi indiciado por feminicídio qualificado pela polícia civil. Isso é informosa. O suspeito, ele enforcou e espancou Gisele Ramos de Jesus, 26 anos. Mesmo depois dela ter desmaiado. Vamos ver os detalhes aqui na tela, na granola. A polícia civil indiciou o homem que matou a namorada enforcada por ela ter saído sozinha em Formosa no entorno do Distrito Federal. O investigado deverá responder por feminicídio qualificado. De acordo com o delegado Danilo Menezes, do Grupo de Investigação de Homicídios de Formosa, o laudo pericial confirmou que o homem espancou Gisele Ramos de Jesus Santos, de 26 anos, mesmo após ela ter desmaiado pelo enforcamento. A investigação concluiu que, na verdade, o suspeito atingiu a Gisele Ramos com golpes, possivelmente murros ou prisões, e ela acabou falecendo em função de traumatismo crânio encefálico. O crime aconteceu no dia 22 de agosto, na casa, onde o suspeito mora com os avós. Segundo a polícia, Giseleine estava na casa do namorado. O casal estava junto há somente 15 dias e teria tido uma discussão por ciúmes do indiciado. Durante a discussão, o homem enforcou a namorada, que o arranhou para se defender, mas acabou desmaiando. Depois, ele deu golpes na cabeça dela. Após cometer o crime, o suspeito carregou o corpo da namorada até o quintal da casa, em um local de muito barro, para tentar escondê-lo. Então, ele voltou para casa e dormiu. No dia seguinte, antes de se entregar à polícia, o suspeito mandou uma mensagem para um pastor, dizendo que iria se apresentar e que ficaria preso. Bom dia, pastor. Senhor, estou só de que a vida do senhor tocou, vou ser preso. Fiz uma burrice ontem e vou me entregar agora, tá bom? Ainda segundo o delegado, o homem não foi indiciado por ocultação de cadáver, pois ele mesmo acabou revelando o local aos policiais. Um vizinho chegou a ouvir a Gislene tentando falar para alguma pessoa, possivelmente com o pescoço constringido, tentando falar para que parasse de agredi-la. E o vizinho só ouviu isso e, após isso, possivelmente o suspeito efetuou o golpe na Gislene, que acabou por ceifar a sua vida. O caso foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário, para que o Ministério Público tome as ações que entender pertinente. Você viu, né, a frieza dele, porque na fala dele, ele não demonstrou arrependimento. Ele disse, não, fiz uma burrice, falando normal, uma frieza gigantesca. E lembrou muito o caso da Janaína que nós mostramos agora aqui, só que ele ia tentar fugir, né? O vagabundo que matou a Janaína aqui ia tentar fugir, esse aí se entregou. Ainda tem um descaramento de mandar uma mensagem para um pastor pedindo oração.